Olá pessoal, hoje eu gostaria de preparar para vocês uma receita de sopa de fubá com chinguem. E para quem não conhece, o chinguem é uma verdura, assim, é consumida aqui no Japão. E no Brasil ela é conhecida como a selga chinesa. E ela é desse jeito. Aqui dentro desse pacotinho, vem dois massinhos desse. Aí para essa nossa receita, nós vamos precisar de um massinho desse inteiro. Aí aqui eu fiz da seguinte maneira, eu lavei, bem higienizei bem todas as folhas e cortei em tiras. Quando você for cortar a parte das folhas, você corta em tiras mais largas. Na parte do talo, você corta em tirinhas mais finas, tá vendo? Aí a gente vai precisar também de uma linguiça paio, cortada em rodelas. Meia cebola bem picadinha, bem pequenininho. Dois dentes de alho moídos. Uma xícara de chá cheia de fubá amarelo. Uma colher de sopa de manteiga. E a gente vai iniciar essa receita com um litro de água. Aí a gente vai adicionando água, assim, vai ser ao gosto da pessoa. Se a pessoa prefere uma sopa mais rala ou uma sopa mais grossa, a gente vai adicionando água ao decorrer da receita. E aí pimenta e sal a gosto. E uma dica que eu queria dar pro pessoal que mora aqui no Japão, que muitas vezes mora em regiões que não tem mercado brasileiro, assim, não sabe onde encontrar. Eu faço compras através do site teleamigos.com, que lá é onde eu encontro todos os produtos brasileiros que eu preciso pra preparar minhas receitas. Lá tem uma variedade muito grande de produtos. E é lá onde eu sempre adquiro esses ingredientes pra poder fazer essas receitas que vocês veem aqui. Então vamos ao preparo. Primeiro aqui numa panela a gente vai adicionar um pouquinho de óleo. Não muito, porque a linguiça já tem bastante gordura. E nós vamos primeiro fritar a linguiça. Aí aqui, essa linguiça nessa receita, um detalhe, ela é a gosto, tá? Assim, você escolhe se você quer ou não. Essa linguiça é só pra acompanhar a sopa. Mas não necessariamente precisa de ter essa linguiça paio, tá? Por isso que eu falei que a gente não precisa colocar muito óleo na hora de fritar. Olha como é que ela começa a soltar óleo, né? Então não tem necessidade de colocar óleo demais. Tá bom? Já deu ponto pra mim. Eu acho que tá no ponto bom da linguiça tá frita. Aí agora a gente tira as linguiças. Deixa escorrendo num papelzinho na toalha. Que é até melhor, viu? É até melhor pra saúde, né? Escorreu o excesso de gordura. Feito isso, depois de frita as linguiças, a gente vai reservar. E agora vamos fazer a sopa. Agora aqui em fogo baixo, a gente vai derreter a nossa manteiga. Fogo baixo, tá? Porque senão a manteiga queima. Feito isso, depois que a gente derreteu bem a manteiga, a gente vai vir com a cebola. Vai deixar aqui um tempinho, até ela dar uma murchadinha, um pouquinho. A gente não vai colocar o alho ainda, porque se coloca o alho pra refogar junto com a cebola, a cebola ela demora um pouco mais pra refogar e o alho ele já frita bem mais rápido. E o que vai acontecer se a gente colocar os dois juntos? O alho vai acabar queimando e a cebola não vai acabar chegando no ponto certo que a gente quer. Então primeiro a gente refoga por uns 2, 3 minutinhos a cebola e depois a gente vem com o alho. Aí agora a cebola já deu uma murchadinha. Mas ela ainda não dourou. Aí a gente vai vir com o alho. Agora depois que a gente dourou bem o alho com a cebola, ficou bem douradinho, agora a gente apaga o fogo e vem com 1 litro de água pra iniciar a receita. Aí agora a gente adiciona o fubá e mexendo sempre. Adiciona aos poucos e mexendo sempre. Feito isso, depois que a gente dissolveu o fubá aqui dentro na água, agora a gente vai voltar a ligar o fogo de novo. fogo mesmo. Aí a gente vai sempre misturando até ele engrossar. Não pode parar de mexer, tá? Agora aqui, ó, ela já tá engrossando. Tá vendo? A gente não pode... Ela não pode ser muito grossa porque aqui a gente não quer fazer uma polenta, né? A gente quer uma sopa só. Então, chegou... Ela ficou uns 10 minutos, assim, no pequeno fogo e ela engrossou. Ela tá... O início dela, assim, tá bem grossa. Aí agora que eu falei pra você, vai ser do gosto de cada um. Tá querendo a sopa mais rala ou mais grossa, a gente vai adicionando um pouquinho mais de água pra deixar na consciência que a gente deseja. Apaga o fogo. Aí agora a gente vai colocar um pouquinho mais de água. Eu tenho mais um litro aqui. A gente vai colocar mais meio litro. Vamos mexer. Pode ser água fria mesmo, tá? Agora a gente liga o fogo e espera ela ferver de novo. A gente apaga o fogo toda vez que a gente adiciona água porque se a gente adicionar água com o fogo ligado, como a água tá fria, é capaz que ela empelota. Então a gente tem que desligar o fogo, adicionar água, misturar com ela primeiro e depois ligar o fogo de novo. Pra mim, eu ainda acho que tá muito grossa. Vou adicionar mais um pouquinho de água. Pra mim, eu acho que essa consistência que ela chegou aqui já tá bom. Né? Então a gente vai agora adicionar por último o chinguem. E vamos aguardar uns três minutinhos. Mexendo sempre, sem parar, tá? Agora aqui, a gente vai colocar sal e pimenta do reino a gosto. E lembrando pra vocês que pra essa sopa, ela chegou nessa consistência, eu usei um litro e meio de água pra uma xícara de chá de fubá, tá? E pra você, se você preferir uma sopa mais rala, aí você adiciona um pouquinho mais de água. Mas pra mim, essa consistência assim, mais cremosa, já tá bom. Aí a gente apaga o fogo e a nossa sopa já tá pronta. Aí agora aqui a gente vai servir a sopa. Aí agora aqui a gente põe as linguicinhas pra acompanhar com a sopa. Aí é a gosto, tá? E aí aqui ficou assim a nossa sopa. Ficou assim mais cremosinha. E é isso. Hoje foi essa receita que eu gostaria de ter passado pra vocês, aproveitando que aqui no Japão a gente ainda tá no inverno. Uma sopinha de fubá super simples pra fazer. E é isso. Eu gostaria de agradecer vocês por ter assistido esse vídeo. Muito obrigada. E até a próxima. Tchau! Tchau!